Olá pessoal, meu nome é Nery Vanderlei, falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo e se você gostar desse vídeo, vai lá no canal do YouTube, dá um like, compartilha que pessoas como você receberão diariamente notícias do mercado de petróleo do Brasil e do mundo vamos ver como é que fechou o mercado ontem, vamos ver como é que fechou na Europa o Brent fechou a 43, quase 44 dólares o barril, acumulando na semana 11% de alta já nos Estados Unidos, ele fechou a 41 e tem uma alta acumulada de 11,60, uma alta forte a gasolina reformulada, ontem teve uma queda de 1,5, mas na semana tem um aumento de 8,5% como também o óleo de aquecimento, que é o óleo diesel, teve uma pequena queda ontem, mas acumula 9% de alta na semana o dólar, o dólar está 0 a 0, fechou a 5,39 ontem o dólar e está com um acumulado de 0,5% na semana que não tem muita alteração já o etanol hidratado, já está se comportando num viés de alta, começou a 2,10, mas está 2,12 acumulado na semana são 2 centavos de alta acumulado na semana vamos à notícia do dia as distribuidoras tentam reduzir ou postegar as metas de Renovabil em 2020 a Brasil Com, que é o sindicato que representa as distribuidoras regionais e tem a Ale também nesse grupo conseguiram reduzir em 25% as metas de Renovabil Nélio, o que é a meta de Renovabil? é que conforme a participação de mercado de venda de cada companhia de petróleo ela se obriga a comprar um crédito de carbono para compensar a poluição feita por ela como isso está em escassez no mercado, segundo as companhias elas conseguiram na justiça esse direito de diminuir esse percentual esse ano na pandemia já tinha sido autorizado pela justiça a redução de 50% agora eles conseguiram manter 25% até o final de 2020 vamos ver outras notícias o petróleo fecha com forte alta com a perspectiva da vacina da Pfizer e tem outros laboratórios que estão conseguindo também isso aí, estão animando o mercado o CEO da Vitor prevê que o petróleo está caminhando de 50 dólares o barril para 2021 isso é provável que aconteça sim em ano eleitoral o Petrobras bate recorde de venda de asfalto 264 mil toneladas de asfalto isso é 4,8% mais do que o último recorde que eles fizeram e aqui como é que fechou a arbitragem, segundo Geraldo Lucena depois do aumento que teve ontem da Petrobras que vai valer a partir de hoje então aqui o S10 fica fechado a gasolina tem uma pontinha para entrar e o anidro está dessa forma também aberta para o mercado vamos ver como é que fez hoje não, ontem teve a informação do aumento a partir do dia 16 da pesquisa do ICMS que é o impacto do ato COTEP então aqui, isso é cada estado faz sua pesquisa e conforme ele tem o resultado da pesquisa ele aplica o preço de pauta que pode impactar aqui nesse caso, o Amazonas vai ter uma redução de 4 centavos no etanol 8 centavos na gasolina 8 centavos na gasolina premium um pequeno aumento no diesel, também discreto GNV não faz nada e um pequeno aumento no GLP, também muito discreto então, o que for vermelho é aumento o que for verde é redução e o curioso disso aqui é que existem 12 estados que não estão fazendo pesquisa e aí eu pergunto por que será que o estado não está fazendo a pesquisa? será que o preço de pauta está bem mais alto que o de bomba e está confortável não fazer pesquisa para não baixar? é para se pensar vamos analisar cada um de vocês estão nos seus estados tem como avaliar isso melhor do que eu um abraço Nélio Vanderlei para o Minuto dos Combustíveis e aí eu vou te dizer que nós estamos fazendo a pesquisa e aí eu vou te dar uma das que eu vou te dizer O que é isso?